Sobre esse assunto segurança, o comando do Policiamento Metropolitano da capital fez um balanço sobre a criminalidade dentro dos coletivos. 624 assaltos a ônibus registrados em 2013, 14 apenas nos primeiros 7 dias de novembro. Os números são do Sindicato dos Rodoviários e foram questionados pelo comando do Policiamento Metropolitano de São Luís durante uma coletiva à imprensa. De acordo com o comandante, há uma divergência entre os dados do Sindicato e do CIOPES. A gente faz um apelo novamente a todos os motoristas e usuários de transporte coletivo que quando forem vítimas de assalto, que façam o registro no CIOPES. Por quê? A gente consegue mandar a viatura imediatamente para o local, muitas das vezes a gente consegue prender em flagrante, se não prender a gente já faz uma saturação na área, evita que o novo roubo coletivo aconteça naquele local e esses dados é que vão subsidiar o nosso planejamento para emprego do nosso efetivo. Aí a gente consegue ver qual é o dia, qual é o bar e qual é o horário onde está tendo maior incidência. O comandante também fez um balanço dos números do CIOPES e apresentou uma queda de 90% no índice de aumento de ocorrências entre os meses de julho a outubro de 2013, se comparados ao ano passado. A gente tem observado que de 2012 para 2013 realmente tem um aumento de roubo coletivo, mas de julho até outubro nós estamos observando uma redução mês a mês. Só no mês de outubro nós tivemos uma redução de 21%. Isso é resultado das operações catraca, sossego e ação direcional operacionada contra roubo de veículo. Mas a diretoria do sindicato contestou a declaração do Comando Metropolitano de Policiamento de São Luís. Nossos dados são reais, todos eles têm o boletim de ocorrência onde a gente informa para a imprensa, a gente passa para o próprio CIOPES. A desproporção desse número é por falta de integração da Polícia Militar com a Polícia Civil. Na tarde desta quinta-feira uma assembleia estava marcada para a categoria decidir sobre uma nova paralisação. Mas não houve quórum e o sindicato estuda a possibilidade de entrar com uma representação contra o governo do Estado. Foi realizada várias audiências com o secretário, já foi realizado com o comando geral. Nós fizemos cinco paralisações esse ano e na verdade não resolveu ainda a contento da categoria. Então no entendimento deles eles têm que parar por tempo indeterminado.